As muitas águas Não podem apagar este amor Nem os rios Afogá-lo Lembra aquele dia 12 de junho De 1991 Lembra, 18 horas Descobri que seria o meu amor Para sempre E isso foi a minha escolha Eu não me arrependo até hoje Estava à minha frente meu príncipe Que eu pedi a Deus Obrigado 25 anos passaram Decidimos colocar Deus em nosso lar Em nossa família Isso é a nossa Nossa base, nossa estrutura Por isso que estamos aqui Depois de 25 anos Um amor que nos explica É Deus Você é minha escolha E continuará sempre Sabemos exatamente a importância Que temos um para o outro Sabemos a nossa história Nossa essência E isso ninguém vai mudar Ninguém tira Porque eu amo você assim Do jeitinho que você é E na verdade Se a gente parar para pensar Não é fácil a gente entender Como duas vidas Podem se tornar Apenas uma Hoje iniciamos mais uma nova etapa Mais 25 anos para frente Estamos sempre dispostos a lutar Pelo amor firme Que construímos Pelos obstáculos Barreiras Ficamos firmes E até aqui O Senhor nos ajudou Tivemos uma linda feira Nossa HB Linda O amor Ah Esse sim O amor O amor E o amor Esse vence Nosso momento feliz Superarmos pouquíssimos Nosso momento nosso triste Quero te amar Quero te fazer feliz E ainda temos muitos momentos Para compartilhar E todos estarei bem aqui Ao teu lado Obrigado Por ser perfeito para mim Assim, Celo Meu amor Desejo sempre Estar ao seu lado Até a volta de Jesus Temos Deus como nossa estrutura Então amor É nossa moda de prata Amém E vamos celebrar Eu amo você Até a eternidade Amém